Ora viva pessoal, ora viva, eu sou bem-vindo ao meu canal, meu nome é Nilton Levi, para quem ainda se inscreve, então convidou a se inscrever, a não se modem, ser bem-vindo a não virar crioulo. Para começar, outra senhora, o novo tema de traquinos, a música chama um crepo sabe, featuring Willis Semedo, uma música que te fala sobre amor, eu chequei um cheirinho. Verdade é novo álbum de Jay Moreira, ele que se até canta 10 de 1998, Verdade, esse novo álbum é sexto álbum desartista e tem dessas faixas, música já está disponível nesse canal no YouTube, Jay Moreira, põe lá, e o Bata Sucuta, também está disponível na TURU plataforma digital, Baobi e suporta esse artista. Antes de anúncio a próxima novidade, fica com um trecho de vídeo. Por enquanto eu continuo a te seguir, eu continuo a te escrever, coisas que me inteirem dentro de mim. Será que você conhece quem você está lá? Se você é fã de rap crioulo, certamente eu vou te ouvir aquela música lá. Você está falando de SOS, tema que eu acabo de ouvir e muita luta, já tem uns 8 a 10 anos que fazer. Depois de ler, eu vou fazer show músicas e álbuns, o seu mais recente álbum é de 12 a 5. Depois de ler, eu tive um momento em silêncio, e tudo indica-me essa volta, essa volta é semana ali, 7 de setembro tem novo tema, passei featuring Big Z Patronato. Se você é fã, fique atento, olhe um tirinho. No último vídeo, no canal, fala de cancelamento de visto de MC Trancafuglia para a merca. E se vai mostrar muito descontente com isso, mas tudo indica-me essa tenta supera e dia 14 tem um evento, I love MC Trancafuglia na merca. E olhe o cartaz e se busca pelo bom suporte e mostra o bom moral para esse jovem que está sempre a subir, ok? Para fazer a novidade crioulo de hoje, nós temos três anos, precisamos com o tema Pesceira que te repa, exatamente, é músico cao-verbiano, tem essa poesia e nós olhamos o que fica. Pesceira. Pesceira que vem de pesce de pere, mogel que vem de faça todas as notas. Mão agora o pesce de morse pela cascada e tiracha. Tem um pesceira que vem de pesce de cava e tem bocassado assim e pegou e tem passo firmíssima para calciar e tende a ronca o que cansa e tapara. O que esta preña é tanta de bagel, o que descansa nem cabrito novo caramba. Se sol está brando, é a sapachada. É tanta ronca o que cansa, é a canta. É atum, atum, nós compramos atum, atum é sabe e a terra sabe e tem carne sabe e ele é bom atum. É atum, atum, nós compramos atum, atum é gordo e tem carne fina e a terra sabe e tem gosto rico. E se você quiser fazer atum de San Nicolau, é em latário, de São Vicente é exportado. De Boa Vista é para turistas, de Brava para na Brava, de Santiago estufado. É atum, atum, nós compramos atum, quem importa se é de Porto, Tarrafalho e Rincon, que basta ser amado atum que tem mandão. É atum, atum, nós compramos atum, atum é sabe e tem carne fina. Atum é para a salante, atum é meio bateu, atum é tipo folha, atum é destrua, atum é assegurada, atum preta e rosa. Cabeça é para pôr na lorom, mas na cachupo é com o sabor. Ngalda para cachorra, mas servir para a porca parida. Som como da preña pangar nari. Lombos sabi e na xerém, soba na canja, bucha com o pão, alvo com arroz, barriga de embaçador, barbatana da Tilunghi. É atum, atum, nós compramos atum, atum é sabe e da terra sabe, E tem carne firme Eu comprando Bom pessoal, a linha parte é tudo Conta conosco no próximo programa Inscreva-se no canal Deixe um comentário que os equipos gostam Para não trazer, ok? Fica ligado